Quarta colocada no último carnaval, a Unidos de Vila Isabel abriu a noite de ensaios técnicos da Marquês de Sapucaí, neste sábado 11 de fevereiro de 2023. Tricampeã do carnaval carioca, a azul e branca do bairro de Noel Rosa, levou sua comunidade da zona norte do Rio de Janeiro para uma grande festa na Sapucaí. Para o próximo carnaval, a Vila Isabel contratou o carnavalesco Paulo Barros para desenvolver o enredo Nessa Festa Eu Levo Fé. O artista, tetracampeão no grupo especial, é conhecido por revolucionar o carnaval através de seus desfiles recheados de surpresas e efeitos inovadores. Mas eu como amante do carnaval, do samba, das escolas, foi 10, nota 10, a comunidade, uma chuva tremenda e o povo numa alegria, num gás, toda a comunidade, 10, cantando, evoluindo, Sabre Nassato, um caso a parte, a comissão de frente, babadeira, enfim. Vila Isabel, morro dos macacos, estou quase indo desfilar com vocês, que foi babado. O ensaio teve como um dos seus destaques a comissão de frente, coreografada por Alex Neural e Márcio Jaú. Após três anos na direção da comissão de frente da Viradouro, a dupla chega para brigar pelas notas máximas. Alex já havia assinado a comissão de frente da escola no carnaval de 2018, também em trabalho conjunto com o carnavalesco Paulo Barros. O ensaio para a gente foi 100%, a gente sempre está 100%. É lógico que faltam elementos que a gente vai usar durante o desfile oficial, mas a gente veio com a energia toda, com a coreografia também lá em cima, então 100%. 200%, né, porque a gente foi abençoado, que parou a chuva bem na hora que a gente entrou, então acho que a gente aproveitou mais ou menos como vai ser. A gente espera que no dia não chova, né, para a gente conseguir fazer muito melhor do que a gente fez hoje e com certeza será. Indo para o seu segundo ano defendendo o pavilhão azul e branco, o casal Cris Calda e Marcinho Siqueira formam o primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira. Em 2022, o casal perdeu apenas um décimo nos cinco módulos de julgamento. Vou aproveitar a alegria aqui, quero saber como é que foi o ensaio e a emoção de hoje. Ai, foi muito grande. Eu estou aniversariando hoje junto com o ensaio técnico. A gente está muito feliz, a gente está trabalhando todo dia desde novembro. Então a gente está feliz com o trabalho que a gente apresentou aqui, apesar da chuva, no dia do desfile vai ser melhor ainda. Nossa, emoção demais. A energia dos nossos guardiões, a gente fica muito contagiado por isso. Acho que a vila veio bem legal. Mesmo debaixo dessa chuva toda, acho que a vila arrebentou. A coreografia oficial. E com segredos, e com segredos. O enredo pretende celebrar de uma só vez a capacidade humana de ter fé naquilo que não vê e de transformar esse sentimento em comemoração mundo afora. Vila Isabel cantou muito. Achei a bateria um pouco avançada, mas boa. O mestre sale a porta-bandeira da vila, são muito bons. Mas os guardiões também dançavam. E confunde. O casal é estrela. No conjunto, a escola ensaiou bem. O Rio da Fila é interessante. Festas no planeta de vários tipos. O enredo mostra as festas em conjunto. E a comissão de frente deve ser referente a uma delas. Vieram maquiados, com umas roupas em pedaços de pano, tipos diferentes. Muito interessante. Liderados por Ed Nelson Pereira, o grupo Destaques de Luxo da Vila no próximo carnaval é composto por nomes como Paulo Robert, Robson Garrido e Ivi Mesquita. Foi uma festa e tanto. Uma festa para Iemanjá. Iemanjá estava aqui conosco, trouxe essa água, está nos banhando até agora. Foi uma emoção maravilhosa. Mesmo sem tanto público, a energia que a gente sentiu na nossa própria comunidade foi fenomenal. O mais importante é a gente passar com essa garra. Dia 20, aqui na Sapucaí. Obrigada. Lançado pela escola no final dos anos 90, o cantor Tinga demonstrou porque é considerado a voz da vila. O carro de som, comandado pelo intérprete, garantiu a qualidade do canto da comunidade. Um samba-enredo composto por Dini da Vila, Kleber Cassino, Mano 10, Doc Santana e Marcos. Paula Begamin, Cauane da Glória, Andréa de Andrade, Dandar Oliveira representaram o time de musas da escola de Martim da Vila. Lindo, né? Me escondeu o show, não deu? Debaixo de chuva, proteção de São Pedro e de São Jorge. Nossa Senhora de Lourdes, que é o dia dela hoje, a vila veio bem. Vem no chão. Raiz, passe de energia. O Senhor do Bom Fim é uma nação da Bahia, que é uma festa linda. Foi maravilhoso, apesar da chuva, deu uma tréguazinha pra se despassar. Foi lindo. A minha comunidade em si me abraçou demais. Eu quero vir também, na frente da minha escola, levar o caneco pra Unidos de Vila Isabel, o povo de Noé. O ensaio maravilhoso, Vila cantando pra caramba, fazer o melhor carnaval que a gente sabe fazer e a Vila campeã. Com a responsabilidade de manter as notas máximas recebidas em 2022, a bateria swingueira de Noé cruzou a avenida mantendo a cadência do samba, sob a regência do mestre Macaco Branco. Foi maravilhoso. A chuva só tem quando vem que molhar pra lavar a alma, pra trazer felicidade, pra levar todas as mazelas, porque isso também faz parte da religião. A água é pra lavar, não existe coisa mais pura do que a água. Então mostramos hoje que a Vila Isabel vem sim pra brigar pelo título e a guarda é a Vila Isabel. Vambora! A frente dos ritmistas, mais uma vez a presença abarcante da rainha Sabrina Sato. Foi maravilhoso demais, foi muito emocionante. Foi lindo, 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 lindo. Eu acho que a Vila vem pra ganhar mesmo, a Vila vem pra ganhar. Dez anos que fomos campeões. A Vila foi campeã aqui em 2013, nesse dia, hoje. Hoje fez dez anos que a Vila foi campeã. A Vila foi campeã. Eu amo pra Deus de tudo que é bom de novo, sabe? Assim, tudo gostoso. Todo prazer do mundo, Deus do bacanal, do que é gostoso. A Unidos de Vila Isabel será a terceira escola a desfilar pelo Grupo Especial, na segunda-feira de Carnaval, dia 20 de fevereiro de 2023. Beijo! Beijo! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL